Amel, boa noite. Qual foi o ponto positivo desse tipo de Fluminense que veio pra cá com problema de negociação, jogadores são culpados, enfim, foi uma semana realmente complicada pra você? O positivo foi que nós entramos com três meninos. Bem-vindos, nós partemos o réper, sete finales da base, e tivemos os primeiros 20 minutos muito mal postado em campo, para sabermos que uma postura de Curitiba seria essa, porque veio de um estado muito bom contra o Bahia. Nós viemos com uma convicção grande que íbamos fazer um jogo, e esses primeiros 20, 25 minutos não favoráveis. Aí saiu um gol, saiu um segundo. Nós aí já estamos jogando um pouco na partida, começou a ver a pessoa torcida, começou a acontecer muito medo, de passe, de parte de Curitiba. Nós tivemos dois contra-ataques que poderíamos ter equitado o jogo, um com o Marlon, que se inscreveu no volante, que já a bola do Richard, que não deu bem o passe, a bola foi de boa. E era um passe-lateral quanto o Marlon. E teve aquela outra jogada, até muito bem feita, que caiu no pé do Engel, e eles foram para fora. Tudo tem a pedra esperada. O Coletivo Alicotur nos proporcionou alguns contra-ataques, mas aí defendemos bem. Que não deixe de ser bom. Então hoje eu consegui uma situação que eu queria fazer, contra o Bahia, que era o Escalarista, jogando no meio-campo, o Jéssson e o Marlon. Não consegui, o Eitor não jogou. No jogo passado, quase que como uma despedida do Wellington, também não coloquei esse meio-campo, coloquei hoje bem sempre. Esperava, gostaria de ter vencido o jogo, ou talvez até não, poder dizer para vocês, vou conseguir repetir uma equipe no próximo jogo. com exceção do Dorado, se estiver bem em volta. É uma coisa surreal, perder dois amigos, num jogo. E o normal é que eu já tinha perdido o Nogueira, uns 30 e pouco, mas não tinha primeiro tempo. Então hoje valeu, eu fui uma equipe a Guerrida, uma equipe muito, muito, muito guerreira. Se doaram 100%, e foi uma vitória fundamental para o nosso momento. O senhor vê a saída do original, daquilo a Guerrida, por lesão, se é algo que preocupa o ex-correcidante da temporada, perdeu o ex-correcidante dos dois zagueiros desse jogo. Você está bem que gozado, mas se vamos para o mês de agosto, a nível muscular, é a segunda lesão. Uma foi o... o Edson. Rubens, tem como dourado a terceira. Agora na coxa posterior, no regional. E o resto é tudo traumático. Filurgia de joelho, de mão, de tornozelo, de tornozelo, de joelho. Agora a torção do tornozelo, do Nogueira. Mas o menino para a fogueira, que foi o jogo, ele atuou muito bem, o Edson. Alguns momentos, hesitou um pouquinho, não teve um fim ideal, em algum momento, não quando tinha que tirar a bola, não quando tinha que dominar, mas absolutamente normal. E se você contar aí, quantos jogadores não terminando, se pegaram o cara daí, incrível. Então por isso que essa vitória foi importante. Agora vamos pegar dois jogos complicados, dedicados. mas com muita convicção de que nós podemos crescer. Era um momento importante agora crescer. Fábio, levando em conta, principalmente a atuação da garotada, hoje em Curitiba, o que mais faz você acreditar que esse time ainda pode reagir muito no campeonato brasileiro? porque o que faz... quando um time perde a confiança, é muito difícil a ser reação. você nota os erros, você nota o semblante. Nós sentimos isso, por exemplo, no jogo de São Paulo. E eles fizeram a zera, era para acalmar aquela coisa toda, e eles, peso, porque não vinha toda essa série de resultados do índio, e vê se continua. e quando você fica aí no... porque já tem o jogo passado, nós estávamos seis jogos que você perdeu, mas também não ganhávamos uns a quatro. quando você perde um pouquinho da confiança, desse time de garotos, de excesso de garotos, porque o garoto, cara, ele quer resolver tudo, antes de ele passar, ele não dominar, ele quer passar a bola, a bola nem chegou nele, já quer correr. Há essa certa ansiedade. E a confiança no futebol, tudo, né? Você vê as equipes estão mais bem colocadas, políticas, principalmente é um grande exemplo, né? confiante no que eles jogam, eles jogam para trás, para dar e sentindo em casa, e em momento nenhum eles foram marcar a aula, para ser a batalha. Eles esperaram o meio campo, né? Eles esperam o erro, estão condicionados a isso. E com um grande momento muito bom, muito positivo, de vitória, de liderança, de distância, no segundo, isso aumenta. Aí faz o contrário, com o tipo de menino. Vou começar com sete garotos hoje. Em campo, não é fácil, sinceramente. Aí depois, ainda estão mais dois ainda, o Marco Júnior e o Erick. Então, essa vitória, ela se tornou fundamental por isso. Aumenta a confiança deles mesmo. E nós, nós vamos, não sei se precisar, assim, o que essa equipe vai fazer. Mas é uma equipe, agora voltam dois, provavelmente, dois cascudos, o Dorado e o Erickson, já dão um peso, uma personalidade maior à equipe. E vamos esperar chegar a quinta-feira para pegar o cruzeiro. Gabriel, o que que se deve, esse, ao índice, altíssimo, de aproveitamento da dor, ele hoje, foi extremamente eficiente, né? As oportunidades que criou, foi lá e fez os gols. Eu acho até que nós tivemos duas chances, também no primeiro tempo, depois 2x0, uma finalização errada do Ender, uma ou a passe errada do Marlon, nós poderíamos ter liquidado o jogo. Você vê, o que é a garotada, você vê o estanteio do Curitiba, a bola estava a um metro no chão, e eu sofri o gol. Quer dizer, uma coisa assim, a gente não fica um jogo sem não um presentinho para o adversário. Jogo passado, também bola parada, estanteio, sofri o gol, derrota o Botafogo. Dentro das possibilidades, nós temos procurado trabalhar muito. Uma equipe que tinha, e tem, mas começou o ano com 6 zagueiros, mal alterado hoje para o próximo jogo, né? Porque um está mais caro, o Renato Chávez ainda não está recuperado, e hoje fez o Nogueira original. o Renato Chávez não. É, mas, o Renato Chávez foi lá, que saiu até bem. Acho até que jogou melhor de zagueiro do que de volantes. Mas, isso não deu. Hoje ele está ficando provado, inclusive, esse menino aí, o Nossi, que é o Cigateca do Corinthians, fez esse levantamento, e desses tantos, mil e tantos gols que saíram do campeonato brasileiro, não significou gol por dentro, de posse de bola, nada disso. As vitórias não têm, tem que ser um objetivo. Nós tivemos a chance, marcamos, e conseguimos defender bem. E aí, bem, muito bem. bem. Ouçando vocês,